Olá, bem-vindo ao canal Costura e Arte. Dessa vez vou mostrar para vocês mais um vestido, um tecido geométrico com peitilho. Esse tecido é malha fria, tem 1,20m de tecido e vou utilizar esse outro vestido também, que é de malha, para cortar esse vestido do tecido geométrico. Na parte da auréola está dobrada para o centro da costa e vou ajustando o vestido para que eu possa abrir o suficiente para fazer as medições. Ureola, porque vai ter uma costura central nas costas, na costa. Esse que está como molde é um vestido simples, justo, no normal. Vou cortar o ombro, é a parte da costa, o decote. Lembrando que também é malha fria esse tecido geométrico, tecido geométrico. Corto, né, arredondando a cava. Estou tentando descer um pouquinho para a parte da costura, né, para dar a diferença da costura. É um tecido que não é fácil estar marcando, ele escorrega muito, estica, tem uma elasticidade boa. Aí, marco a cava e vou marcar as laterais e a costa, na parte da auréola. Eu vou dar uma entrada na cintura, na altura da cintura. E o restante segue normal. Corto aquela parte da auréola que não é necessária e vou também cortando a parte arredondando no final, que é aquela inclinamento, a costura do inclinamento da coluna na parte da costa, para ficar o vestido bem acentuado. Corto no comprimento. Acaba. Vou cortando, vamos lá. Não precisa pincer também, pois o pano já tem elasticidade. Fazendo a curvatura da cintura. O tecido até bonito. Geométrico. E o final do vestido, um pouquinho abrindo, para facilitar a andar. O vestido solto. Agora veja, preste atenção. Eu cortei a costa, agora a parte mais larga está para cá e a estreita na sobra do tecido. Eu vou inverter o lado, para que vocês possam entender. Vou colocar na largura que eu desejo. Coloquei na largura que eu desejo. A dobra do tecido está para a frente do vestido. Já deixei a parte do comprimento no desejado. E vou fazendo agora a marcação da lateral do vestido. Da parte da frente. Dobro. E a outra parte vai ser o peitilho. Que é um vestido com peitilho. A dobra do tecido central está na frente. Dobrada para frente. Aí, onde eu estou marcando. Eu vou marcando, deixando uma pontinha. Cortar, deixando esta pontinha para dar um detalhe. Se for no tecido de algodão, fica bem melhor. E vou cortar aí. Acima da cintura, pouca coisa. E cortando o restante. Olha, cortando. E pronto. Cortei a parte da frente. Só uma parte. Só uma parte da frente. Vou ajustando. 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 O corte. Vou ajustando. Pronto. Encosto para lá. Aí, da outra parte que ficou. Eu vou dobrar no mesmo segmento. Olha aí. No mesmo segmento, vou dobrando. Aí, vai ser o peitilho. Dobrando. Ajustando. É escorregadio e estica a malha. Tem que ter um peso. Está sempre prendendo, porque ela escorrega muito. Pronto. Eu estou cortando a parte do peitilho, que vai ser um pouco mais para baixo. Na parte do peito, mais para baixo um pouco. Aí, vou fazendo aquela curvatura, que eu deixei aquela pontinha lá na parte da saia. Vou cortar o decote. Vamos lá. É um laicar, mas é assim mesmo. E vai ser em V. Decote V. Corto o decote da parte da frente, o ombro. E a cava. E vamos lá cortando. Deixo um pouquinho aí, olha, no pano. Não vou fazer pince, mas esse paninho aí vai ser para colocar um elástico. É um vestido fácil de cortar, fácil de costurar. Demora um pouco no corte, porque o tecido escorrega muito. Mas, é fácil. Aí, eu dobrei o restante do tecido em quatro vezes, para cortar a manga. Já estou cortando, pois já marquei antes. Olha ali a parte da auréola. Uma manga simples. E o restante vai ser o revel. Como sempre. Dobro. Eu poderia fazer uma espécie de uma gola, mas não. Vou fazer com revel mesmo. Para ser um vestido de malha, que não pareça ser malha. Quem olhar assim vai pensar que é tecido. Mas é malha. Malha fria. Cortei a frente. E vou cortando. Para muito bem ver a parte da frente. O outro pedacinho, eu dobro. Tecido geométrico, muito bonito. E vou cortar agora o revel da parte da costa. Deixando aquele espaço ali que eu mostrei, que é a costura central das costas. E no revel não precisa deixar. Eu estou dizendo que é difícil a malha para cortar. Tem que estar ajustando o tempo todo. Ajusta, ajusta. Se você não tiver prática aí, prenda com alfinete. Porque ela é escorregadia e fica repuxando na tesoura. Este pedaço aí, eu vou encostar para lá, mas vou fazer duas tiras. No final vocês vão ver. E vamos lá. A parte da frente, a parte superior da frente, que é o peitilho. O revel da parte da frente. As mangas, que estão as duas aí. A costa, que é inteira. Com a costura central, né? Na parte da costa. No centro da costa, vai ter uma cintura. Uma costura. Cintura. E o revel daí também, que eu não sei onde ele foi parar. Mas depois eu acho. Pronto. Agora vamos para a costura. O bom deste agora, que já está pronto o corte e a costura. Já prendi com alfinete a parte do peitilho. Vou costurar. E vou prender um elástico aí. Como eu estou passando no overlock, eu não estou nem mostrando, porque é uma coisa mais rápida. Pronto. Já costurei e prendi o elástico. Já fiz o acabamento do revel e vou costurar na parte da frente. Na costa, também já fiz a costura. Que é uma coisa fácil. Também no revel eu vou fazer a mesma coisa. Passar uma costura ali. Vamos agora para prender os ombros. Veja que eu estou costurando ele todo na overlock. Os revels também vão costurar assim, ó. Tudo aberto. De um lado e do outro. Todo aberto. Como fosse um ombro só. Costurar reto. Junto com o revel. Costurei. E vou aí, ó. Virar a parte do revel. E vou prender aí no ombro. Vocês vão entender. Fica um acabamento perfeito. Já tenho um vídeo mostrando fazendo isto. Dobro. Olha aí. Prendo com alfinete. E vou passar a costura aí. Tá vendo? Pode ser costura reta ou pode ser na overlock. Costurei. E vou. Virar. Olha aí. Costurei aí. Revirei. E fica preso. Facilita bastante para nós costureiras. Porque se você quiser, você não faz nenhum acabamento. Na mão só é passar a costura no restante e pronto. Vamos agora prender as mangas. Prendi. As duas. E vou costurar agora as laterais. Costurei as laterais. No. A faixa que eu falei para vocês. Eu fiz. E prendi no peitilho. As mangas. Eu fiz o acabamento na overlock. E vou embanhar. Como fosse em tecido. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar. Se inscrever. Toque no sininho. Obrigada. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.